O Roupa Nova antigamente fazia baile Aliás, eu queria parabenizar a banda Lança Perfume, que é o maior barato Palmas pra eles, vai A gente fazia baile e tocava algumas músicas daquela época Mas se fosse fazer baile agora, a gente tocaria essas músicas aqui, ó Vai lá, Kiko Tell me Just what you want me to be One kiss You're the only one for me Please tell me Oh, oh, oh Don't you come around no more You say goodbye Oh, oh, oh Down the door Down the store Just a little, little kiss A little, little bite Tchau. 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 Tchau.